O pavilhão da Universidade Eduardo Monilhan é palco do Campeonato Africano das Nações em boxe. A prova conta com cerca de 35 países oriundos de todas as regiões de África. O pugilista Otávio Pudvitri, que reside em Portugal e que leva a alcunha de pequeno Mike Tyson, foi o único que conseguiu vencer o seu combate no primeiro dia da competição que decorre até o dia 17 de setembro. Coube a Pudvitri salvar a honra do país anfitrião, justamente no último dos quatro combates do dia para os moçambicanos, em que o pequeno Mike Tyson enfrentou o maliano Abubakar Traoré na categoria dos 35-80 quilogramas. Agora, Pudvitri já está apurado para as meias finais desta competição e espera chegar a medalha do outro. Foi uma boa vitória, foi uma vitória para todos os moçambicanos. Foi uma vitória, como disse, mais com o coração do que a cabeça. Tínhamos a apreensão de ter três derrotas, então vim com aquela pressão de conseguir uma vitória para Moçambique. Eu já sou profissional, eu vim cá a pedido do secretário de Estado e do Gabriel Júnior para representar e dar força à nossa seleção. E vim cá mais para abraçar o projeto com os mais jovens e mostrar que somos capazes de conquistar alguma coisa. A medalha já está garantida. A desilusão foi um sentimento dos moçambicanos após o combate de estreia num africano por parte de Tiago Mochanga, que teve um combate disputadíssimo do primeiro ao último assalto diante do argenilo Youssef Islam Yaishi, na categoria dos 177-71 quilogramas. Tiago Mochanga acabou por ser eliminado precocemente desta competição. Foi um jogo difícil, rendido, dei o meu máximo e foi o que aconteceu, tive a derrota. Ele era forte sim, dei o meu máximo e prometo da próxima vez dar o meu máximo também. Moçambique e Cabo Verde são os únicos países falantes da língua portuguesa neste africano de boxe. E David Daniel Pina venceu o primeiro combate nos 51-54 quilogramas, frente a Kevin Ishilala, da Zâmbia, enquanto que Ivanusa Gomes Moreira está apurada para a final, em virtude de a sua categoria dos 103-106 quilogramas, ter apenas duas inscritas, devendo defrontar a Inshraq Shaib, da Argélia. Eu penso que foi um bom combate, o adversário tinha um bom nível e para mim vai ser o combate mais duro que eu vou fazer cá, porque ele era um bom atleta e eu acho que eu estive muito bem. Eu penso que eu vou chegar à final e eu estive a preparar para ser campeão da África. Já passei a primeira fase, que é quanto a um adversário forte, eu acredito que eu tenho potencial para chegar à final. A minha preparação foi boa, fiz um estágio de duas semanas em Amsterdã, com campeãs mundiais, estou preparada para o desafio. É assim, eu espero um combate muito duro, a atleta é bastante experiente, mas eu também sou, e eu vim a Moçambique para ser campeã da África e eu vou lutar por isso até o fim. Refira-se que os pugilistas da República Democrática do Congo acabaram por ser desqualificados desta competição, ou seja, não mais vão participar no africano do boxe, em virtude de a delegação da República Democrática do Congo ter apenas chegado a Maputo depois da competição ter arrancado, tendo por isso falhado a pesagem obrigatória para participar neste tipo de competição. Obrigado. 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 Obrigado.